Olá, meu nome é Larissa Marques, eu sou doutoranda do Laboratório de Ecologia e Marinha Bênica da UERJ e hoje eu vou falar sobre o nosso projeto de extensão, o projeto Para Que Serve? O que faz um cientista que trabalha com o mar? Nosso projeto visa divulgar a profissão do pesquisador científico, promovendo o diálogo entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa. Dessa forma, estimulando a reflexão e debate de ideias de uma forma lúdica, participativa e tornar mais familiar do público a rotina de um cientista que trabalha com o mar. A falta de informação do público muitas vezes é o que o torna vulnerável à pseudociência, à manipulação e ao artificialismo político. Além disso, a maior parte das pesquisas acadêmicas é financiada com dinheiro público, o que torna ainda mais imprescindível o diálogo entre a ciência e a sociedade. A ideia do projeto Para Que Serve? surgiu depois de uma disciplina de divulgação científica no programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução da UERJ. Eu e uma amiga do laboratório, a Juliana, a gente já estava incomodada com essa desvalorização da ciência e depois dessa disciplina a gente se sentiu incentivada e inspirada para tentar diminuir a distância que a gente estava percebendo que existe entre a sociedade e a academia. Então a gente resolveu responder a pergunta que a gente mais ouve quando a gente fala que nós somos cientistas e trabalhamos com ecologia marinha. Para que isso serve? Como é que uma pessoa pode apoiar algo que ela não conhece? A ciência muitas vezes é uma ferramenta transformadora, tanto em termos sociais quanto econômicos. Mas quando uma sociedade desconhece o desenvolvimento desses saberes científicos, esse processo acaba ficando distante de uma realidade de avanço nesse mesmo termo, social e econômico. Por isso que responder para que serve, levando um pouco da rotina de um cientista que trabalha com o mar para espaços públicos e escolas, debate a relevância da ciência e o quanto esses ambientes marinhos e recifais são importantes. E contribui também para poder reverter uma situação desfavorável em relação à ciência. É uma forma da gente caminhar num processo de valorização da pesquisa científica no nosso país. Os projetos de extensão fazem parte de um processo educacional que transpassa o ambiente escolar, universitário e de pesquisa. A extensão é uma ferramenta fundamental para a emancipação técnico-científica da nossa população. Sobretudo quando a gente fala daqueles em risco social, com difícil acesso a escolas, centros de pesquisa, população periférica e portadores de deficiência. Por isso que o projeto para que serve foi organizado de uma forma simples e plástica, para se adaptar a qualquer tipo de local e público. Durante esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência durante as oficinas de extensão, a resposta do público, os desafios que a gente encontrou e as perspectivas futuras para continuar realizando o projeto. A oficina do projeto para que serve já foi realizada em diferentes locais no município do Rio de Janeiro. E aqui eu vou destacar três deles. O primeiro deles é o Instituto Benjamin Costan, que é uma escola que atende crianças e adolescentes cegos, surdos-cegos, com baixa visão e deficiência múltipla. O outro é o Espaço de Desenvolvimento Infantil, o professor Solange Conceição Tricarico, que é uma escola municipal que fica no Complexo da Maré. Ela atende crianças com idade entre 3 e 6 anos. E por último, o Biu na Rua, que é um evento de divulgação científica que é realizado no Parque de Madureira, um bairro localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Em todos esses ambientes onde o projeto foi realizado, ainda que o público fosse bem diferente, tanto a parte teórica quanto a parte prática foram feitas. E a gente procurou manter em todas elas informações que despertassem a curiosidade e o interesse do público, usando sempre uma linguagem clara e informal. E a gente também se vale de recursos táteis e materiais que é possível o público manusear. Tudo isso a gente associa a informações do dia a dia, como uma forma de trazer o público mais para a nossa realidade do cientista. Inicialmente, quando a gente pensou no projeto, nós elaboramos os materiais necessários para a realização das oficinas. E um deles foram esses animais confeccionados em feltro EVA, materiais de texturas diferentes, botões, tecidos. Essas réplicas desses organismos, elas tentam mostrar para o público a principal característica deles. Seja uma forma cilíndrica, formato de estrela, os pólipos dos corais. Então, o público pode manusear os organismos, não dependendo somente do recurso visual. Outro material que foi confeccionado é uma tirinha em quadrinho, que ela é distribuída em preto e branco, para os participantes poderem pintar essa tirinha. E mostra um resumo das atividades realizadas para um cientista que trabalha com o mar. A ideia dessa tirinha é que a gente atinja não somente quem participou da oficina, mas também outras pessoas. Porque o público acaba que pode levar essa tirinha para casa. E além dessa informação do dia a dia do cientista, a gente também tem informações das nossas redes sociais vinculadas ao laboratório. Onde a gente está sempre atualizando com as principais pesquisas que a gente realiza, a nossa rotina como cientista. Outro produto dessa oficina é um guia de identificação de espécies marinhas ventônicas encontradas no litoral brasileiro. Esse guia vem com a foto, nome científico e uma ênfase no nome popular de cada espécie. Assim, os participantes conseguem fazer o que o cientista faz no campo, por exemplo, identificando um organismo. Antes do início de cada oficina, a gente aplica um questionário qualitativo de percepção com perguntas abertas. Para que a gente possa ter respostas ricas e variadas quanto à temática da ciência. A gente consegue avaliar as informações prévias que o público tem em relação ao que é um cientista, por exemplo. Quem é um ou uma cientista no nosso país? O que é ser um cientista aqui no Brasil? Você conhece algum cientista? Então, prazer. Eu sou uma cientista. A gente sempre inicia as oficinas com essa frase. É uma forma da gente se apresentar e mostrar que o cientista pode ser qualquer pessoa. Então, a gente se apresenta, fala da importância da ciência, exemplifica alguns trabalhos que a gente realiza no âmbito da pesquisa dentro da universidade. A gente também fala sobre o nosso dia a dia como cientista. E quando existe oportunidade ou se faz necessário, a gente aproveita para fazer algumas perguntas do questionário. Depois desse diálogo rápido, a gente começa a mostrar os utensílios que o cientista que trabalha com o mal utiliza. A gente sempre deixa a possibilidade do participante manusear, vestir, tocar nos materiais. A curiosidade do material de pesquisa subaquático é fundamental para poder despertar o interesse desse público. Isso acontece independente da faixa etária e do local que as oficinas foram realizadas. Um exemplo bem legal disso é o tubo de PVC, que é muito manuseado tanto por crianças como pelos adultos. E os adultos, por exemplo, ficam surpresos com a possibilidade de poder escrever no fundo do mar. Isso, para a gente, reforça ainda mais a ideia de que manusear os equipamentos, mesmo que seja para a gente equipamentos simples e bem corriqueiros no nosso dia a dia de trabalho, para o público aproxima eles da realidade do cientista. Mostra que não é algo tão distante e algo possível. Com as figuras das réplicas dos organismos que a gente confeccionou, a gente pode mostrar a diversidade que existe no fundo do mar e fazer um link com a importância de preservar esses ambientes marinhos, ambientes recifais, que é o local habitat de tantas espécies diferentes. Durante a oficina do Instituto Benjamin Constant, nós tivemos um desafio que foi elaborar outros recursos para as crianças manusearem. Então, a gente usou, por exemplo, diferentes esponjas para os alunos verem a diferença de uma esponja sintética, que é utilizada para lavar louça, a esponja vegetal e a esponja marinha. A gente fez o mesmo com folha de árvore e alga marinha. E os alunos ficaram surpresos com a possibilidade de tocar nesses organismos que vivem no fundo do mar, ficaram animados para adivinhar qual o organismo, de que local ele era, de que ambiente. A gente não tem foto desse dia porque foi uma experiência tão intensa e tão proveitosa que a gente esqueceu de tirar foto. A única foto que a gente tem foi cedida pela professora Renata, que eu vou mostrar mais à frente. Para os alunos da pré-escola, foi muito legal a experiência de tentar identificar a espécie do organismo em feltro, observando a ficha de identificação. Porque eles acabaram se divertindo, fazendo o trabalho de cientista, e ao mesmo tempo eles estavam aprendendo sobre cada um daqueles organismos, a característica básica deles. E para o público do stand, é legal destacar o uso de figuras nos livros de fotografia, porque foi um recurso importante para começar um diálogo e falar não só sobre a profissão do cientista, mas sobre os ambientes marinhos, os ambientes recifais, a importância da preservação desses ambientes e também a biologia de alguns organismos. O primeiro resultado relevante que a gente destaca do projeto Para que Serve? é o acesso de diferentes grupos socioeconômicos aos conteúdos técnicos científicos. Então, muitas vezes, é o primeiro contato desse grupo com o tema abordado. Um exemplo é essa foto de uma aluna do Instituto Benjamin Constant usando um colete de mergulho. Então, ainda que seja desafiador a gente adaptar a nossa oficina a diferentes formatos, a gente não teve problema de comunicação para expor os conteúdos básicos e a estrutura da oficina acabou se adequando muito bem para diferentes públicos. Uma forma de a gente perceber o retorno da oficina são a interação que a gente tem. Diferentes perguntas que as crianças fazem, muitas delas bem engraçadas até, mas a gente vê o interesse deles. E a gente teve, inclusive, retorno após as oficinas. Teve o caso de uma mãe, de uma aluna autista de educação infantil, que ela depois enviou uma mensagem para a gente contando que ela chegou em casa, que a filha chegou em casa falando sobre a nadadeira, trabalhar no fundo do mar, os animais marinhos. Foi legal também no Instituto Benjamin Constant uma aluna que é deficiente visual. Quando acabou a oficina, ela mostrou para a gente que ela compôs uma música sobre uma cientista que pesquisa as algas e os animais no fundo do mar. Então, a gente percebe esse retorno não só durante a oficina, mas também após a realização dela. Uma coisa que a gente julga fundamental é a gente se apresentar como prazer, nós somos cientistas. Isso acaba quebrando aquele preconceito que existe em relação ao cientista do imaginário popular, que é aquela figura masculina, de jaleco, óculos, cabelo em pé, que trabalha explodindo tudo dentro de um laboratório. Então, quando a gente fala prazer, eu sou uma cientista, a gente mostra uma realidade mais próxima do público. e uma possibilidade para as pessoas que não sabiam que existia essa linha de trabalho disponível. Até o momento, o nosso retorno foi bem positivo. A gente percebeu a desconstrução de muitos conceitos prévios sobre o que é ser um cientista no Brasil. Isso acabou nos tornando mais próximos do nosso público e também tornou o nosso público mais próximo da vontade de fazer e de conhecer a ciência. Alguns dados que a gente tem relativo à participação de brasileiros na ciência, reconhecimento cientista, a vertente popular e tradicional da ciência, locais onde é feita ciência, esses dados chamaram a nossa atenção e a gente pretende posteriormente analisar esses dados através das respostas dos questionários. A gente considera que é fundamental responder o que é e para que serve todo tipo de ciência e também os cientistas. Então, as ações do projeto vão continuar, a gente vai aprimorar essas ações no âmbito da extensão universitária e da divulgação científica e tentar ampliar o desenvolvimento qualitativo de práticas como essa. Esse projeto é cadastrado na UERJ como projeto de extensão. Ele é realizado com o apoio da FAPERJ e também o nosso orientador, Joe Creed, ele abraçou essa ideia desde o início e nos deu todo o suporte que a gente precisou para poder colocar em prática esse projeto de extensão. A gente também queria agradecer a todos que participaram das oficinas e contribuíram para a realização desse trabalho. E se por acaso você tiver interesse em levar o nosso projeto para a sua escola, para um evento de divulgação científica, é só entrar em contato com a gente que vai ser um prazer responder afinal para que serve um cientista que trabalha com o mar.